Seguinte, você já viu uma batalha desse clima? Quando os caras começam a se peitar? Tem nego que leva pro pessoal, não faça isso não Tem vários MCs aí que levaram pro pessoal e que peitaram o adversário Esse é o tema do vídeo de hoje Complicado, tem MC que fica meio pá, tem MC que fica meio pau Se você gostou desse conteúdo, com certeza você vai dar uma força nos nossos links aqui embaixo Porque isso fortalece o nosso trama Você pode colar com a gente aqui pra assistir no canal Rimas Elaboradas E já descer aquele like antes, que é pra fortalecer o nosso trabalho de qualidade Que a gente tá aqui tentando fazer um trabalho de qualidade pra você Então coloca o nóis, bora de vídeo aí, vamos sem enrolar, vai Todo mundo acontece com um freestyle e moderno Hoje eu te apresento a temperatura do inferno O inferno tá ligado que é deprimente, ei O inferno é quente, ele mora dentro da minha mente, mas Você não entende que o verso é treta Eu disse no inferno, eu mate de água, de prêmio, eu tô sendo grata do capeta Acabou o diabo e trouxe ainda o cara do capeta Sem maldade, tá falando, interessa, oita, mano, manda ela ser reta Vocês acham que é mó, vai tomar porcada até ficar maluco Vocês três vão voltar pro mesmo lugar Respeita RJ, SP e o Pernambuco Não, Pernambuco, esse mano sabe eu sou verdadeiro Quem do Nordeste apresentou o garoto, parece até que neva no Rio de Janeiro Isso aí a gente já conhece de cor Esse é mau, esse é foda Esse daqui é digno de dó Esse daqui é digno de dó Que já te ganhou quatro vezes Então você deve ser o pior Cada minha frente Quem matar o capeta acabou se lançando no tridente Eu encontrei no rap É um x-tarado, é um x-nana com nada É um x-tudo, se eu assusto a JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o que? Eu vou ser amigo, jão Por isso que agora vem trazer uma missão Porque se você já se achiculando, rimando, conto seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação Eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida Eu lhe justifico a resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto, abri o sorriso Aí eu amassei a prova, joguei no chão Colei no calçadão e vivi de improviso Justifique sua resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifique sua resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano grande eu vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8, no bloco de nota a nota Em quadro, você vai embora Aí, você não é o espertão, inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí Acho que não Sabe que agora essa é a parada Ele também tá gesticulando E hoje você não tá falando nada Aí, então para de se gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando que o assunto é prova Você é um inteligente e eu colo de você Então vamos melhorar? Vamos quebrar? Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7, tirei a prova dos 9 Essa é minha rima Eu já tô aqui Eu vou mostrar a parada necessária Fato é meu rap Make apenas minha adversária Ah, eu entendi meu parceiro Aqui na humildade Você não é falso Mantenha a habilidade Não faço por publicidade Era de mentira Agora o bagulho tá de verdade Demorou Rimas em 3, 2, 1 Eu faço a minha rima Sigo na cidade Ela me falou que o bagulho tá de verdade Os dois se confundem, minha parça Até porque é de verdade Que a mentira se disfarça Realmente Só que a mentira com certeza Tá rimando na minha frente Ah, é parceiro Eu não espero É fato que eu vou ganhar De 2 a 0 Na moral Olha só Aqui é a rua Essa verdade É apenas sua Sabe por quê? Sem caô A única verdade É que no seu ataque Você caguejou Eu caguejei meu mano Você se fode Que esse é meu novo flow de Detroit Deu pra entender na humildade E se vem pra Matusalém O que é rap de verdade Rimas em 3 Eu vou fazer a minha rima A gente atira Esse é o Cauã A rima que inspira Posso acertar ou errar Não é mentira Se isso aqui é de verdade Eu prefiro ser de mentira Ele disse que Vitor vai fazendo o sétimo dia E você pega a visão que agora o seu papo é torto DJ desliga o kit e pega a vela A capela Porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Ok, 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 ok Então DJ você segura que eu também faço jus Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz Você já tá ligado que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz Um solo sagrado Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz Você pega a visão que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a cruz saia virada de cabeça pra baixo Rimas em três Tudo bem, que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Você fecha com o diabo e isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo e ela trombou com seu nível Você perdeu no punk punk Seu nível é de arranque O rap tá na minha veia Tá no meu sangue Zé treco, olha aqui Faz reação análise do sangue do Apolo Hoje eu fiz hemodiálise E quem gostou ele faz barulho Tio, o cara do nada falou do César aqui Sério, esse cara aqui não entendi Já é certo que é de César Esse é o seu fim Traumatizado por ele Traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu lendo esse cara fica aí pronto Desculpa, você sabe que eu chego no espanto Bahia, me desculpa seu terror, Espírito Santo Esse cara fracassado É sério, ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi há uns cinco anos passado Derrota foi mó tempo Você ainda tá traumatizado Ele pensava em matar, em matar, em matar Eu fui o motivo de você Tem que parar de pensar Isso é uma batalha Não deu pra entender Pode explicar que isso aqui Sempre é matar ou morrer Porque você nem me atacou Só ficou o round inteiro Falando Você está sentindo meu parceiro Você sente a minha palavra Você sente o meu final Você não é amicista Você é pastor da Universal Aí o pastor Às vezes passo para a imputa E é lógico que você pede Para o antagonista Dizem que para o meu coração Eu vou assim Se meu coração parar Minha alma rimar por mim Caralho Não é só o coração que faz isso É minha alma que eu voto Em todo o meu simponismo Provença Desculpa Mas hoje eu sou raiz E eu vou ser o motivo De você não estar mais feliz Entendeu? Parceiro Você é fraco É hoje que Eu te bato Momentinha E eu me destaco Pelo visto Meu mano Ele está respeitando É só enquanto eu rindo Que ele não está debochando Debochou de todo mundo No negócio Eu fui sem medo Ou igual eu tenho Por você Você tem respeito Mas toda batalha Eu te vejo Debochando Quando você vai parar De agir Igual criança De 10 anos Mano Você não tem planos Ganho Eu nunca me apanho De fato Meu mano Nem compara o nosso tamanho E eu não falo Por caminhada Ou por rir e proceder Eu falo pela vontade E apoio Meu mano Que ela é maior que você É por isso Que você não aguenta comigo E é hoje Que eu te bato E você vai correr perigo Na BDA7 Tive que ver Sem me ganhar Hoje felizmente Não tem curir Pra te carregar Esse cara falou Que eu não vou pensar O timado O 90 é o macaco Eu não penso Eu sou atago E eu rimo até o fim Menino vai morrer E vai morrer assim Eu sou o pastor da Universal E tá tranquilinho Sai Espírito de MC Ruiz Finalizmente Você tá fudido Tá fazendo deboche Não aguenta Depois eu te dou Uma videoaula De como ser 90 Por aqui não vai arrumar O nacional não é seu mérito Você usa pra carteirar Porque é sua constância Quando você removei E depois do nacional Você não ganhou demais em game E é isso que eu acho engraçado te dizer Conhece o Janderson Fundação Kid SP Ele tem muita rima Respeito e proceder Mora lá em Itaquerra é mais maranhão que você Maranhão que você É sério que Isso que você vai dizer Depois do nacional Bateu em ninguém vai dar boi Você também Esqueci Você nunca foi Essa grande É sério que ele está no meu peão Ele que veio falar de constância Falar de Big Fon Eu não vou mostrar meu palco pra tu Mas seu órgão genital Você tá tirando toda a sua rima do cu Acho que ele perdeu, não tiro as rimas do cu, mas as rimas enfio no seu Você não gostou, corte as palavras atrás dele, seu cocô Sinceramente, você não pensa na cidade Ele só fala de pão e cor, a Jota tá na puberdade Quando falou que atrasou o cocô, essa é a resposta Você não atrasou o teu, já só tá falando o posto Todas as rimas que eu falo vanta Cala blanca, só respeita as rimas que eu falo vanta Parabéns, Zé, que você pegou no meu pau e perdeu na norte igual você perdeu lá no nacional Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó E mais em 3, 2, 1, e vai Eu perdi o nacional, maneiro, mas até pra perder o nacional tem que chegar lá primeiro É só que a diferença se assemelhe, até pra perder para os melhores você tem que tá entre eles Ele foi pro nacional, ele faz esse força, que ele não ganhou por isso, lá meu Você foi pro nacional, parabéns, tá tudo bem É igual indo puteiro e você não comeu ninguém A diferença, parceiro, é que hoje você morre e não vai ter rebaix Rap é igual o game, só que isso não é Se você morrer, não tem segunda chance Não tem segunda chance, mas hoje tem segunda fase Porque eu mato um MC ruim na primeira, é ele que ficou no quase Entendeu? Qualquer parada, meu mano Porque agora você fica puto Ele falou que ele é bombapete Porque ele é o MC pavio curto Cala sua boca, não é pavio curto Você sabe, então se acostuma Eu vou matar, vou matar, vou matar Você fala doente, não faz porra nenhuma Viu, cê tá ligado, parceiro Viu, rima em seus sacais Não interesse o VDC Esse muito fala, esse muito faz Esse muito fala, esse muito faz Só que esse daqui merece se fuder Você não faz porra nenhuma Essa rima em 2010 era clichê Aí é foda, parceiro Por isso que pra mim cê é o arrombado Mandando rima clichê Esse bombapete tá 100% desatualizado Na hora, essa rima em 2010 já era clichê E eu tô mandando o dano era em 2015 E nada se ganhava de você Viu, olha que cita Sabe, eu rimo na moral Esse moço da noite já tá bem fraco Vem lá mais um pouco Deixou de ser original Vai chegar destruindo o trio favorito Mas hoje eu vou provar Que esse trio é mito Você não entendeu, vou dizer, toma Hoje o favorito vai perder Pras mina e pras mona É incrível Na primeira rima Mas clichê é impossível Falou que a gente é favorito Esse papo não abraça Porque nós é o truque Que você mais assiste na sua casa Você não é jant Te mostro agora Que nessa saga é o que vão Cê é chavemo só Que eu tô alzando gol Isso não é nossa rima É só eu e vim é teu flow Não, não é flor, o cristal não é problema Porque pra bom mata a loura, a peta e a morena Tô tranquilo, vem pra sua rima Larga da montanha no mato, três espiãs de mais que no flor e mais de menos Ei, ei, porra vou, só que você sabe nessa disciplina Primeiramente você respeita a pena Capa te assistindo, tá entendendo? Hoje eu vou te assistindo, a minha casa te batendo Então, é quadrada, rima na tua culnada Me desculpa, Levinsky, você se sentia desrespeitada Mas não te respeitou e se lembrada A surra que cê vai tomar lembra no sofá da sua carne Primeiramente, pra mim ser rima nada Até que eu tava tendo fazendo improvisada A loira presinha morena na improvisação Cê tá intimado às três e às três de não, não Salve quebrada, muito boa tarde para vocês Aqui quem tá falando é TH Diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar Quando a batalha de MC pega fogo de verdade Você muitas vezes fica feliz com isso Mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado De repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né Então eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui O que significa a palavra esculacho E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou efeito de esculachar Muito obrigado Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver O que é isso, bora de vídeo e vamos ver O que é isso, bora de vídeo e vamos ver